Fala um inscrito aqui pra 700 inscritos, ó, tá aqui o meu canal, ó, calma aqui, ó, aí, ó, o Loura fica gravando aí, ó, 600 a ver de 9 inscritos, galera, tá quase perto de chegar a minha realização de um sonho, vamos tentar bater 700 inscritos, vamos lá, falta um inscrito! Só um, cara, será que vai bater agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, 700! Deixa eu ver, deixa eu ver! 700, 700, só que eu vou, que eu vou, que eu vou, aê! É, 700, Tete! Respeita, filho! Rabou, Tete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos passar, vamos passar! Galera, cheguei a 700, agradeço muito vocês, vocês são tudo por mim, então vamos tentar agora chegar a um K, estamos nessa trajetória, então vamos lá, e se deixa aquele like nesse vídeo aí, e se inscreva no canal, vamos tentar bater um K agora! Tem uma reação minha, quando eu colocava lá, chegou 698, 699, eu falei assim, ó, Loura, pega a câmera pra gravar, né, mas a verdade é 698, olha que ele pegou, o K foi pro 699, e depois chegou a 700, isso aí, ah, isso aí foi tudo rapidinho, foi tudo quase, tipo, combinado, mas é isso aí, né, galera, 700 inscritos agora, um K vai ter like, só não esqueça desse negócio aí, um K vai ter like, então, falou! Tchau! Tchau!